Um dos vídeos mais gostosos de fazer é abrindo encomenda e hoje tem uma encomenda top demais, cara. Sensacional. Vocês vão curtir muito da mesma forma que eu vou curtir. Isso é, nossa, é história. Isso é história. Eu, sinceramente, eu não imaginava que eu fosse chegar nisso. Jamais. Não, nunca imaginei. Ao longo do tempo, a gente até pensava, mas nos últimos meses, um ano, dois anos, até pensava que um dia eu pudesse. Mas foi adiantado e tá aqui, ó, pra minha coleção. Vocês vão saber, tô feliz pra caramba e tenho certeza que vocês também vão ficar junto comigo. Bora conhecer? Raridade, cara, raridade. Vem comigo, então. Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. E hoje eu vou abrir essa encomenda. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Cadê a tesoura? Aqui. Essa encomenda aqui. Nossa senhora. Rapaz, top demais, hein? Eu vou aproveitar esse papel aqui, ó. Quero aproveitar esse papel pra mim, pra embrulhar depois. Tá. Abrir com cautela. Cautela pra não rasgar o papel e não rasgar meu dedo, né? Deixa eu abrir aqui em off. Pra não aparecer o endereço do cara, né? Pra não ter problema. Eu acho que não dá problema nenhum, mas às vezes a pessoa não gosta. Como eu não falei nada com ele, nem se podia falar o nome dele no vídeo. Então eu vou preservar. Quem é colecionador fera mesmo, às vezes até sabe quem que é o cara. Porque isso daqui não é um produto que a gente vê por aí. É um produto que é difícil, cara, de encontrar. E eu nem imaginava que eu fosse ter tão já esses álbuns. Já dei spoiler aí, né? Não sei se eu vou colocar na thumb. Se tiver na thumb, já tá com spoiler. Vocês já vão tá ligado o que que é. Mas remete à Copa do Mundo, cara. Coleção de Copa do Mundo. Vamos lá. Um baita envelopão que ele mandou aqui. Baita envelopão. Espero não ter rasgado nada lá dentro. E vamos abrir. Tá aqui mais proteção. Muito bem embalado. Diogacido de passagem. Cuidado pra não danificar o nosso produto lá dentro. Muito cuidado. Não foi barato não, hein? Não foi barato essa brincadeira. Quem sabe, sabe que isso daqui não é barato, cara. Vamos lá. Olha só. Olha só, galera. O álbum de 1986 da Copa do Mundo original, completo, com todas as figurinhas. Todas as figurinhas coladas. E a gente vai conhecer ele. E não veio só isso, cara. Aqui embaixo dele tem mais uma coisa. E não tem... Sem... Não tem o que falar, cara. Tem mais um item. Se você acha que o de 86 aqui é top, imagine o que vem por baixo aqui. Ó. Vou tirar. Tirei. 86. Vou mostrar pra você aqui, ó. Temos o de 86 e... O de 82. Eu não acredito. Solta os rojões aí. Bate palma. Faz a festa aí. Faz a festa. É nóis. Caraca. Eu tenho a coleção de 90 até 2018. Agora eu posso dizer que eu tenho de 82 até 2018, cara. Consegui um 82. Eu pensava em conseguir esse daqui. Mas esse daqui tava longe. Consegui 86 e consegui 82. Tô muito feliz, cara. E a gente vai conhecer. Vou dar uma folhada nesses álbuns aqui. Que vai ter um vídeo especial juntamente com o meu amigo João Renato. Sobre esses álbuns aqui. A gente vai contar uma história aí sobre eles. Bom, vamos lá. Álbum de 86. Que foi lá no México. Sticker Album. A Panini Brasil não tinha álbuns ainda. Não tinha álbum aqui no Brasil. Só tinha italiano. Então não tem, cara. Panini Brasil eu tinha a coleção completa. Que é de 90 pra frente. Mas daí pra baixo é só importado. E esse é importado. Ó. Tá bem bagaçada a capa. Eu já sabia que tava assim. Tá sujo. Tá bem dobrado. Manchado. É enrugado. Ó. Aqui no meio tá até dobrado. Não tem como restaurar como eu restauro. Até dá pra restaurar. As ruguinhas pode até piorar ela. Porque vai entrar água aqui dentro. Então o melhor a se fazer é deixar do jeito que tá. É melhor não mexer, cara. Porque já tem muito valor mesmo assim, ó. Já tem muito valor. Tem um rasguinho aqui. Mas tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Ó. Tem figurinhas brilhantes. Nos meus que eu tinha, não tinha algumas figurinhas. No meu que eu tinha que era impresso. Olha só. Completo. Com todas as figurinhas. Vou dar uma passada geral, tá galera? Seleção italiana. Dá até medo de virar, na verdade. Porque é bem fininha. O papel é frágil. Tá ressecado com o tempo. Então dá até dó, cara. De folhar. Olha só. Completinho. As figurinhas brilhantes. União Soviética. Foi a última Copa da União Soviética. Se eu não me engano, hein. Seleção Brasileira, cara. Seleção Brasileira. Irlanda do Norte. Alemanha. Uruguai. Escócia. Polônia. Pulou um time aqui, ó. Polônia. O interior dele tá muito bem. Tá bem conservado. Tá bonito. Polônia. Portugal. Inglaterra. E Marrocos. Todos os times. Todos os times. Ó. Não tem nada aqui de fita, nada. Top demais. Sensacional, cara. Que aquisição. Tô muito feliz, mano. Muito feliz mesmo por esse álbum. Vamos ver o de 82 agora? Olha só. 82. O Mercado Livre chegou. Opa. Vou lá correndo. Top. Ó. Vamos lá. 82. 82. O meu 82 não tem o laranjito nem aqui. Aquele impresso lá. É diferente. Bom, 82. Tá aqui as figurinhas. O interior também tá muito bem conservado. Tem aqui. Tá preenchido o álbum. Mas não tem problema nenhum, cara. Tá muito bem conservado. Tanto esse daqui até do lado de fora quanto do lado de dentro. Tá muito bem conservado. Olha só. Que top, cara. Que top. Sensacional. Escrito aqui em cima. Cara, esse álbum aqui não era de alguém aqui do Brasil. Era de algum gringo. Out. O cara escreveu. Out. O time tá fora. O time da seleção Peru. Out. Camarões também tava fora. Espanha também. Algéria. Argélia. Argélia também tava fora. Third, 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 I don't know. Não sei o que significa em inglês. Tongue out. Chile. Argentina. Hungria. Magyarorszak. Acho que era Hungria. Bélgica. El Salvador. E Kuwait. Inglaterra. Tchecoslováquia. França. Espanha. 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 Jugoslávia. Forte Jugoslávia, hein? Irlanda do Norte. Honduras. O nosso Brasil. União Soviética. O Brasil caiu no grupo da União Soviética. Escócia. E Nova Zelândia, cara. Top demais. Que sensacional. E aqui no fundo, muito da hora. E aí, rapaziada. O que vocês acharam, hein? 82 e 86. Dois super álbuns. Dois álbuns sensacionais, cara. Não tenho o que falar, cara. Não tenho o que falar. Minha coleção, então, 82 até 2018. Tá completa esse ano aqui. 2022 também. Vamos completar. E aí vai faltar só pra mim. 78 só dos anos 70. 78, 74 e 70. Só três álbuns pra eu completar com a coleção inteira da Panini de Copa do Mundo. 78, aquele capa azul. Vou botar aqui, ó. 78. Fácil de conseguir? Não tão fácil, mas dá. Se eu conseguir o de 82, eu também consigo o de 78. Tenho o de 74. Põe aí. 74 eu até tenho um aqui. Só que não é. É da editora... Nossa, deu um branco agora. Nossa, deu um branco na editora. Saraiva. Editora Saraiva. Mas eu tenho esse, mas não vale. Não vale. Tem que ser esse daqui, ó. Esse daí que tá aí. 74. Dá pra conseguir? Já é mais difícil. Esse o buraco já fica mais profundo. Só que aparece de vez em quando. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil esse. 78 é mais fácil do que o de 74. Pelo menos pelo que eu vejo aí. E o de 70, que é esse daqui. Cara, de 70 aí deixa quieto. 70 eu sei que esse... Eu não imagino tê-lo na minha coleção. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente consegue chegar. Eu também não imaginava esses daqui na minha mão. E hoje eles estão aqui. Mas o de 70 é que é muito caro, cara. O que eu soube que vendeu? Vendeu por 20, 30 mil reais. Então é muito caro. É muito dinheiro. Então é isso. Mais dois itens para a coleção. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei pra caramba. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! O que foi do MercadoLibre? 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 Obrigado.